Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre uma coisa interessante que geralmente os novos convertidos escutam eles escutam as perguntas, muitos ficam sem resposta para dar e eu estou aqui para ajudar você que quando você é indagado, aquelas perguntas bobas você tenha conhecimento, aprenda para si e depois possa transmitir isso quando alguém tentar te fazer aquela pergunta para lacrar vamos lá a primeira coisa que as pessoas erram é em dizer assim ah, porque na Arábia Saudita não pode ter igreja porque pode ter misquita que não é justo a Arábia Saudita deveria permitir que as pessoas fizessem igreja lá vamos começar uma coisa primeira coisa, a Arábia Saudita não é para o Islã o que o Vaticano é para a Igreja Católica a Arábia Saudita não representa o islamismo o governo da Arábia Saudita não representa o Islã, não são donos do Islã, eles não regulam o Islã a única coisa que aqui se faz é que eles têm a maneira de observar a Lua e eles dizem a Lua virou, então amanhã vai ser dia 1º do mês seguinte e mesmo assim isso nem é obrigatório que pessoas de um país distante sigam porque o profeta Muhammad SAW indicou que as pessoas devem olhar, avistar a Lua e também Allah SWT diz que você tem que observar a Lua e o profeta explica, você tem que observar na tua região então a Arábia Saudita não manda no Islã só apenas os governantes, eles fazem parte do território onde eles comandam Meca Medina, mas não significam que eles sejam os donos do Islã não significa que tudo que eles falam ou que o Mufti fala, você tem que seguir principalmente porque você mesmo, sozinho, você tem que verificar se isso é Islã ou não tá ok? O que não falta é governante que fala uma coisa sendo que o no Islã é outra agora, eu lembro que essa pergunta sobre a Arábia Saudita não permite fazer igreja e que deveria permitir, já que num país cristão se permite fazer mesquita primeiro, a Arábia Saudita é uma teocracia e o Brasil é um estado laico laico significa que não tem uma religião oficial na Arábia Saudita tem religião oficial a religião aqui é Islã e acabou, não tem outra Islã ok? então a resposta que eu dei há 5 anos, mais ou menos foi o que? que por que que isso por que que na Arábia Saudita não tem não pode fazer igreja e no Brasil pode fazer mesquita eu disse porque a lei da Arábia Saudita proíbe e eles tem uma religião deles é a religião, digo, oficial eles adotam a religião do estado é essa é o Islã ok? e no Brasil não tem isso no Brasil você pode fazer igreja templo de qualquer religião que você conhecer ou que você inventar então é simples se o brasileiro é radical é blá 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 não tá feliz que tenha mesquita no Brasil o que que ele tem que fazer? mudar a constituição e dizer que só pode religião cristã entendeu? só que eles não fazem tem outras tretas aí que eu vou explicar porque que eles não fazem mas em outros vídeos lá pra frente inshá-la então qual é a razão? por que que aqui você não pode sair na rua e gritar aceite Jesus seja cristão creia que Jesus morreu pelos seus pecados ou creia que Jesus é filho de Deus ou creia que Jesus é Deus encarnado por que que você não pode falar isso aqui? porque aqui a religião a lei é o Islã então aqui não pode porque simplesmente no Alcorão diz que Jesus não foi crucificado ele não morreu pelos pecados de ninguém porque para o Islã não existe pecado original nós nascemos puros que lógica tem uma criança nascer agora e falar essa criança ela nasce no pecado porque Adão pecou nada a ver nada a ver Adão errou pediu perdão foi perdoado acabou e na própria bíblia você que diz que guarde bíblia você que não lê a bíblia que eu sei está lá em Jeremias 18 20 ou 20 18 eu não lembro bem está lá escrito um filho não pagará pelo pecado do pai o pai não pagará pelo pecado do filho uma alma não pagará pelo pecado da outra e acabou está dito ali antes de começar o novo testamento você não vai pagar então Jesus não teria que pagar pelo pecado de ninguém porque cada alma pagará pelos seus próprios erros e acertos acabou isso está na bíblia também então para nós nós não cremos nisso são poucas coisas sobre Jesus na visão cristã de Jesus que a gente não crê que ele foi crucificado para nossos pecados ou que ele foi crucificado não para nós não isso nunca existiu e é que ele transformou água em vinho também não faz nenhum sentido porque no islã álcool é um pecado muito grave é o consumo de álcool produção também venda tudo que tem a ver com álcool é proibido no islã que Jesus Deus encarnado impossível então se a religião oficial do país é o islã se o islã diz essas coisas não existem não podem existir é óbvio que você não pode sair na rua pregando contra o islã porque a religião oficial é a coisa mais lógica do mundo vou dar um exemplo assim no Brasil é proibido matar né é proibido matar como em qualquer país é proibido matar se você sair à rua gritando tem que matar tem que matar tem que matar você vai ser preso por apologia ao crime no Brasil as drogas são proibidas as drogas maconha cocaína e tal essas são proibidas álcool pode à vontade cigarro pode à vontade mas cocaína vamos lá proibido você não pode sair na rua gritando vamos cheirar tem que cheirar tem que usar cocaína você vai ser preso por apologia às drogas é simples simplesmente porque isso é um crime dentro do islâm Alasbih Hanatala diz na surah al-iram na surah 3 versículo 19 que a única religião a única religião né aceita aos olhos de Deus é o islâm essa é a nossa ideia é o islâm e o islâm não é o islâm é você crer em Deus único né Alasbih Hanatala diz na surah al-irlas ele diz que diz dizendo ao profeta tá o orão é um monólogo de Deus para o mensageiro de Deus o profeta muhammad salallahu alayhi wa salam dizendo falando para muhammad diz diga ao povo ele é al-lá 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 é o solicitado significa nós solicitamos Deus Deus não solicita ele não precisa de nada da gente então não faz sentido que Deus precisasse ficar nove meses no útero de Maria para que ele pudesse se fazer carne se ele quisesse fazer isso ele tá aí não precisa de todo esse processo então ele não solicita ele não precisa da gente a gente que precisa dele ok então o terceiro verso dessa sura diz não gerou nunca foi gerado não gerou no sentido de engendrar a partir de macho e fêmea criar um novo ser né e ele também não pode ter vindo dessa 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 maneira de gerar outro ser ele é alfa e ômega ele sempre existiu sempre existirá antes de tudo ele já já existia então não faz sentido ok e o último versículo diz e nada nem ninguém é comparável a ele nada nem ninguém é comparável a Deus então você não pode comparar a Deus parece com um humano Deus não sei o que Deus é isso Deus é cinquenta vezes mil mil vezes mais forte que não sei quem Deus é oitocentas vezes mais poderoso não não tem comparação você não pode comparar então você não pode sair à rua dizendo ó venha aceitar Jesus essas coisas você não pode porque não faz o mínimo sentido dentro da lógica do islã e o islã é pretendidamente a lei na Arábia Saudita e em outros lugares também agora há outros países de maioria islâmica onde sim há igrejas porque sempre houve há outros países onde estão construindo igrejas porque o governante lá não está seguindo muito bem o islã por exemplo se você for em Dubai tem igreja em Dubai se você for em Abu Dhabi tem igreja em Abu Dhabi igreja católica para o muçulmano de raiz daqui dessa região daquele muçulmano da família antiga 1400 anos de islã evangélico não é cristão é outra parada para eles o cristão é o católico entendeu para o muçulmano daquele lá das antigas o muçulmano o cristão é o católico esse negócio fica pulando é cara não estou fazendo deboche não mas eles não isso ainda é cristão o cristão é o católico é o cara que é o padre que é um sacerdote entra com uma cruz na mão e tem a imagem de Jesus pregado na cruz na visão do muçulmano aqui isso é cristão os cóptas os até a igreja ortodoxa russa sim cristãos por quê? porque o cara fala eu sou cristão eu sigo a Cristo tá não tem barba anda cheio de negócio no nariz não sei o que se veste semi-nu Jesus andava assim Jesus se pintava assim se você for numa igreja cópita você vai ver as mulheres toda coberta como quem? como Maria mãe de Jesus ai mas eu sou Mariana eu vou à igreja eu sigo a mãe de Jesus você não segue você nem se veste como ela você nem se parece como ela nem é casta como ela como você entendeu? então por isso que para o muçulmano daqui dessa região de onde foi revelado ao Corão o cristão mesmo é o católico você pode pode nos Emirados Árabes Unidos em Dubai em Abu Dhabi tem igreja tem igreja tem padre brasileiro vai lá pra igreja inclusive essa semana aparece eu estava vendo no grupo de brasileiros em Abu Dhabi em Dubai que o padre vai pra lá não sei se é Dubai ou Abu Dhabi o padre vai pra lá rezar a missa e todo mundo ninguém está incomodado mas aqui na Arábia Saudita o sistema é diferente aqui é outro sistema e eu acho que só pode reclamar do sistema da Arábia Saudita quem nasceu aqui e quem não tem dinheiro pra sair pra outro país porque fora isso ninguém foi obrigado a vir pra cá eu não estou obrigado aqui na hora que eu quiser eu posso ir embora então no dia que eu tiver ai não curto esse país eu vou embora ou embora por outro motivo mas se você está no Brasil nunca veio aqui não é muçulmano não tem nada a ver com Meca com Medina não tem nada a ver com a religião daqui você não tem nada a ver com não tem nenhuma pretensão de vir pra cá pra nada por que que você está ai porque na Arábia Saudita ai porque cuida da sua vida é simples tá ok então a resposta mais rápida acertada é na Arábia Saudita é proibido no Islã isso é proibido né apesar de que na Arábia Saudita agora estão mudando as leis né pra abrir algumas exceções e permitir alguma coisa mas é proibido porque é proibido no Alcorão no Alcorão é proibido tá errado não pode falar isso né na lei islâmica não pode na Arábia Saudita não pode no Brasil o Brasil é um país laico o brasileiro que não estiver satisfeito com isso ele vai ter que lutar muito através do sistema político brasileiro eleger um congresso e um presidente que digam que concordem no Brasil só pode cristão aí sim as mesquitas vão ser fechadas e tal fora isso o que vai acontecer sabe o que que é? os muçulmanos vão aumentar no Brasil todo dia tem evangélico principalmente se tornando muçulmano as pessoas estão largando essa questão de ficar dando dinheiro dando dinheiro de ver espetáculo no púlpito é curando pessoas e nunca vão no hospital curar alguém que está com câncer nunca vão no hospital de quem está poxa estou em estado terminal e botar a mão na cabeça e falar que em nome de Jesus essa pessoa sai dali andando no mesmo minuto isso não faz no hospital ninguém faz as pessoas estão cansadas disso as pessoas estão cansadas dessas perguntas bobocas as pessoas estão cansadas dessa hipocrisia e é por isso que mais e mais pessoas abandonam a idolatria e vem para o Islã para acender reta é a minha ideia as pessoas estão cansadas as pessoas estão cansadas elas querem fazer a caridade com as suas próprias mãos diretamente como o Islã recomenda as pessoas estão cansadas de ver lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro do tráfico da política e um monte de coisa usando a igreja usando a fé das pessoas e é por isso que os líderes evangélicos estão loucos loucos e disseminando ódio na cabeça dos seus fiéis dos seus seguidores porque eles estão perdendo dinheiro esta é a verdade assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oi